Um jovem de 19 anos foi encontrado morto domingo agora, gente, num matagal na cidade de Muriaé. Deixa eu conversar mais uma vez com o Ramon, que está de olho nessa notícia nos acontecimentos aqui da nossa região. Ramon, conta pra nós aí esse caso. Ô boia, segundo informações da Polícia Militar, o rapaz estava com perfurações de faca na altura do pescoço. Moradores do bairro São Joaquim passaram pelo local, viram o corpo desse jovem e chamaram a Polícia Militar e o corpo de bombeiros. A PM disse que um jovem de 23 anos chegou a ser detido suspeito de ter matado a vítima, mas foi liberado em seguida por falta de provas. Os policiais informaram que esse suspeito teria brigado com a vítima um dia antes em um bar por conta de ciúmes de uma namorada. Agora as investigações vão ficar por conta da Polícia Civil de Muriaé. Um dos policiais militares que estava na ocorrência falou mais sobre esse assunto pra gente. Nós deslocamos para o local com apoio das demais viaturas do turismo de serviço. Aqui nós deparamos com o corpo de um jovem, caído aqui no trilho, meio mato, com várias perfurações na altura do pescoço. Esse corpo já estava sem vida. Nós então fizemos o acionamento do corpo de bombeiros, compareceu aqui no local junto conosco. E agora estamos acionando também a perícia técnica, comparecer no local e realizar os trabalhos de praxe. Até o momento aí nós ainda não temos nenhum suspeito e não temos detalhe do fato ocorrido aqui. Somente que o corpo já estava ali, parecendo estar já há algum tempo, né? E o acionamento foi feito agora nesse momento. Nós estamos em andamento na ocorrência. Ô boy, agora a Polícia Civil vai investigar esse caso e a gente segue acompanhando aqui no Alerta. Olha, só claro, a gente vai seguir a investigação desse caso, né? Um jovem perde a vida ainda sem muitas explicações. Vamos ficar coladinho com a Polícia Civil, assim que dados novos forem anunciados, a gente traz aqui pra você.